E Bruna Carla, aqui é Jessicão, homossexual assumida, e tô te dizendo, você não é preconceituosa, você não é homofóbica. De tanto me pedirem nas redes sociais para falar sobre a polêmica envolvendo a Bruna Carla, eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra vocês, vou colocar aqui pra vocês um vídeo de uma lésbica falando sobre o assunto, a opinião dela, o que ela acha, porque nós vivemos em um país laico, a gente pode adorar a Deus da forma que a gente quiser, na igreja que a gente quiser, é lei, certo? Então, desde já, aqui eu digo que a Bruna Carla, na minha opinião, ela não foi preconceituosa, ela apenas defende aquilo que ela acredita, que é a palavra de Deus. Recentemente, a influenciadora digital Jojo Todinho, ela criticou veementemente a postura e o posicionamento da Bruna Carla, concernente a uma entrevista que ela concedeu em um podcast, e a Bruna Carla foi abordado ali, no momento, a questão da homoafetividade, e a Bruna Carla disse, eu tenho um amigo que ele é gay, e ele perguntou a mim se me convidasse pra ir o casamento dele, se ele casasse com um homem, se eu iria, eu disse a ele que eu não iria, porque se eu fosse, eu estaria sendo conivente, e estaria ferindo os princípios da palavra de Deus. Então, isso gerou uma polêmica, assim, estrondosa, no momento é o que se fala nas redes sociais. Aí nós temos que nos posicionarmos diante do assunto. A Anitta, a cantora Anitta também, criticou o posicionamento da Bruna Carla, sabe? Deu assim, bateu na Bruna Carla a Anitta, que tem uma grande moral pra falar de assuntos teológicos, né? A Anitta, que é muito profunda nas Sagradas Escrituras, detonou a Bruna Carla, né? A Jojo Todinho, ela fez um vídeo em casa, repudiando a fala, o discurso da Bruna Carla. Depois a Jojo Todinho achou que não estava legal ainda, precisava de um complemento. Então, ela subiu no trio elétrico e ali, pra milhares de pessoas, a Jojo Todinho, mais uma vez, falou contra o discurso da Bruna Carla, e ela disse que Deus é amor. E é verdade, a Bíblia diz que Deus é amor. Aí no final do versículo que diz que Deus é amor, que eu vou colocar aqui pra vocês, diz assim, mas também ele é um fogo consumidor. Deus é amor e Deus é justiça, sabe? A gente tem que contar as coisas do jeito que elas são. Então, na minha opinião, a Bruna Carla não foi preconceituosa. Vou colocar aqui, como eu disse pra vocês, o vídeo de Jessicão. Jessicão, ela tem a sua opinião. E, independente de qual seja a sua opinião, eu quero dizer uma coisa. Nós estamos em uma briga cirrada. Nós estamos... A Bíblia diz, Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados do ar, da maldade. Sabe, gente? É uma guerra espiritual. Os cristãos estão sendo perseguidos no Brasil como nunca foram antes. Escutem o que eu estou dizendo. As coisas vão se afunilar cada vez mais. Vai ser constitucionalizado. Muitas coisas que a Bíblia condena vai ser constitucionalizado. E quando formos falar do assunto, defender a palavra de Deus, corremos o risco de pagarmos judicialmente por defendermos as Sagradas Escrituras. Aí eu pergunto a você, vale a pena defender a palavra de Deus? Vale a pena dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? É a nossa regra de conduta, de fé? Aí eu digo a vocês uma coisa, que vale. Que vale sim. O Evangelho está sendo escarnecido, gente. Tem muitos influenciadores digitais aí, que nem um rapaz agora. Tenha paciência. Eu vou colocar o vídeo, mas espera que deixa eu dizer isso aqui. Senão eu perco o time. Olha, tem um influenciador digital agora muito famoso, dizendo que o objetivo dele, ele disse, olha, nós temos que tirar os jovens da igreja. Nós temos que acabar com esse negócio de igreja. E jogou a Bíblia para trás, gente. Esse livrinho aqui, ó. Esse livrinho aqui é um livro de fábulas. Quem quiser ter o seu livrinho, que tenha. Nós não podemos deixar as pessoas, os evangélicos, os cristãos, incutirem nas mentes das pessoas que esse livrinho aqui fala da vontade de Deus. Isso aqui precisa ser atualizado. Isso aqui não é mais para a nossa realidade. O que é que vocês acham, gente, de tudo isso? Minha opinião, Bruna Carla, não foi preconceituosa. Cada um tem a sua opinião. Então vamos ao vídeo aqui de Jessicão. Mais uma vez, uma cristã sendo perseguida pela militância LGBT, pela indústria do cancelamento. E por quê? Porque ela não aceitou cantar em casamento de homossexuais. A cantora, Bruna Carla, cantora gospel, está sendo perseguida há dois dias. Gente, eu não ia gravar sobre isso, não. Hoje é segunda-feira, 11h30 da noite. Mas isso é revoltante. A militância LGBT crucificando ela, por seguir os princípios dela. E Bruna Carla, aqui é Jessicão, homossexual assumida. E estou te dizendo, você não é preconceituosa. Você não é homofóbica. Você é cristã e você segue os princípios bíblicos. E isso está certo, está lá na Bíblia. Ame o pecador, mas não ame o pecado dele. E você está correta. Mas é uma guerra entre o bem e o mal. É isso que nós estamos vivendo. Uma pessoa por ser cristã, sendo perseguida. A militância LGBT fazendo essa perseguição desobservada. Ela não é obrigada, ela é uma cantora gospel. Deus deu esse dom para ela. E é para louvar o nome do Senhor. E não ficar fazendo cerimônia de casamento homossexual. E eu sou homossexual e sei que isso está errado. Parem com esse cancelamento. Parem com essa perseguição. Isso é maldoso. Isso está errado. O que me espanta é um monte de cristão calado. Um monte de gente calada diante desse apedrejamento. Que Deus proteja a sua vida, Bruna Carla. Que você tenha convicção de que você está certa. Agora vem cá e me diga uma coisa. Qual é o moral que a Anitta tem para falar sobre as questões teológicas? Falar sobre o temor a Deus, que a gente precisa temer a Deus, coisas desse tipo. Aí veja só. Que moral a Anitta tem para isso, gente? Cantando músicas, compondo músicas que denigrem a essência do evangelho, induz fazendo danças repugnantes, se vestindo de uma forma... Cada um faz da sua vida o que quiser. Cada um faz da sua vida o que quiser. Mas também temos o direito também de falar. Sem, sem, sem... Às vezes dói. Às vezes dói. As pessoas às vezes precisam ser confrontadas. Certo? Nós temos o direito de opinar, de achar, de acreditar no que quiser. Sabe? Então, a Anitta não tem moral para falar sobre essas coisas de Deus. Dizer que... Falar do temor a Deus. Porque a Anitta... As músicas de Anitta é prejudicial para as criancinhas. Sabe? As letras. As letras imorais. Quem é o pai que quer ver a sua filha cantando aquele tipo de letra? Que eu não vou usar aqui as palavras, que é pesada. O pai pode ser evangélico, ele não vai querer a sua filhinha cantando aquele tipo de coisa e se vestindo no palco do jeito que ela se veste. Né? Nem o evangélico vai querer, nem o católico vai querer, nem o espírita vai querer, nem o candomblé do espiritismo. A família, a família brasileira não quer isso para as suas crianças. Certo? Quer fazer as coisas que ela vem fazendo? Faça no privado, num canal privado, por assinatura. mas diante de todo mundo nas redes sociais e citando, né? Fazendo com que a mente das criancinhas sejam poluídas. Jesus disse assim, deixai vim as minhas criancinhas, ai daqueles que impediram as criancinhas virem até mim. Certo? Muita gente está brincando com Deus, está brincando com fogo. Só usando o tema Deus é amor, Deus é amor. Parabéns, Jojo Todinho, que você disse que Deus é amor, mas veja o versículo direitinho, lá embaixo, que o complemento diz assim, Deus é amor, mas também é um fogo consumidor. É amor, mas é justiça. justiça. Então, eu queria que você deixasse aí o seu comentário, sem ofender ninguém. Deixa o seu comentário aí. Você acha que a Bruna Carla foi preconceituosa? Eu acho que não. Que não. Eu acho que não e acho que não. Tá bom? Então, obrigado. Eu sou o Sato Araújo. Se você gostar do conteúdo aqui, você curta, compartilha, comenta. Tá bom? Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.